Questão 18, questão sobre regência verbal, assunto aí clássico, o verbo incorreto é o verbo obedecer, tá? Quem obedece, obedece a algo, a algo, obedece ao chamado, ok? Sempre lembrando, sempre lembrando do verbo preferir, né? O verbo preferir, conforme eu costumo brincar, é um dos preferidos pelas bancas, né? Se alguém prefere, prefere algo, uma coisa a outra, não prefere mais uma coisa do que outra, né? A gente fala, eu prefiro uma coisa do que outra, não, prefiro uma coisa a outra. Aqui ele acertou, ó, prefere uma boa corrida pelo gramado ao marasmo de um sonho, de um sono tranquilo, tá? O aspirar, no sentido de desejar, é transitivo e indireto, pede objeto indireto, regido pela pregoção A, aspira ao sossego, ok? Então ele acertou também, o verbo chamar é transitivo e direto, quem chama, chama alguém, né? Chama as outras para brincar. Questão legal, questão bem montada, questão bem feita. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no tempo composto. Tempo composto é fácil você identificar. O tempo composto é formado pelo auxiliar ter ou auxiliar haver, ter ou haver, mais o participio do chamado verbo principal, tá? Ter ou haver, ter ou haver, mais o participio do verbo principal, é o caso aqui do, a letra B. O doutor Menezes tem engalgado a soleira da corta com os fogos, tá? Tem engalgado, ok? Então aqui você tem um chamado tempo composto. É o auxiliar ter ou auxiliar haver, mais o participio. Por exemplo, pensei que tivesse pagado a conta de luz, porém não a paguei. Tivesse pagado, tá? Se a polícia houvesse chegado um pouco mais cedo, prenderia o bandido. Houvesse chegado. O verbo haver com o participio do verbo principal. Beleza? Maravilha. Vamos aproveitar aqui essa 23? Já que estão falando de verbo, vamos lá. Quais que estão corretas? Aproveitando a oportunidade aí. Os verbos que a gente fala toda hora, são os mesmos verbos. Os policiais deteram o infrator em flagrante delito? Sim ou não? Deteram? Quem é aluno meu, não pode errar nunca isso aí. Detiveram, né? Detiveram. Quando vocês comporem obras de grande valor, comporem? Com? É isso mesmo que vocês estão pensando. Com? Fala alto. Com? Pode falar, tá certo? Compuserem. Compuserem obras de grande valor. Se eles se opôssem ou se eles se opusessem? Se opusessem, tá certo. Se nós obtermos ou se nós obtivermos? Obtivermos, tá? Tá certo também. 3 e 4 estão corretos. É interessante que, com relação a verbos irregulares, perigosos, sempre caem os mesmos. São os derivados do ter, os derivados do por, o verbo vir, o verbo ver, prover, prever, provir. Enfim, são os verbos que caem sempre, tá? Beleza, pra gente arrematar aqui, nosso horário já estourou, uma questão aí clássica de adjunto, adnominal e complemento nominal, né? Vê aí o sentido ativo, o sentido passivo, vê aí, treina, pausa o vídeo, daqui a pouco você vê as respostas. Essa questão não é tão óbvia, tão fácil não, tá? Mas vamos lá. Um cordão de lâmpadas coloridas. Aqui há uma, de certa forma, relação de matéria, né? Lembra que a gente falou, um fio de cobre, mesa de madeira, copo de plástico, né? Isso. Então, o cordão, ele é formado por quê? Ele é formado de lâmpadas coloridas, né? Então, de certa forma aqui, é uma relação de matéria, de composição, a composição do cordão, tá? Para que literatura? Para termos o direito. Para termos o direito. Direito a quê? Tá, direito. Muito bom. Para termos o direito. Direito a quê? Ao sonho. Ao sonho é complemento nominal. Aqui também, ó. Garantia. Garantia de quê? Garantia da realidade. É o outro complemento nominal. Tá? Eu sonho ser acessível e desejável. Sonho ser acessível e desejável. Tá, para quem? Para todos. Repare que o complemento nominal, ele não pode sair da frase em tese, né? Via de regra, ele não pode sair da frase. Porque a frase fica com um sentido incompleto. Para termos o direito e a garantia. Quer ver, ó. Para que literatura? Para termos o direito e a garantia. Fica uma coisa no ar. Para termos o direito. Tá, direito a quê? Ao sonho. E para termos a garantia. Tá, garantia de quê? De realidade. Então, repare que o complemento, como o nome sugere, completa o sentido das palavras, no caso, substantivos. Sonho ser acessível e desejável. Tá, para quem? Para todos. Uma vida simples e natural, de corpo e de espírito. Tá legal? Então, adjunto, complemento e complemento. Tá? Muito obrigado pela audiência. Se esse vídeo lhe for útil, por favor, nos ajude a crescer curtindo, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. Leal Concursos Incomparável.